Mi Band 6 e Mi Band 7. Brincadeira, na verdade está ao contrário, mas se eu falasse isso para você ao longo do vídeo, provavelmente você acreditaria. Porque a Mi Band 6 e a Mi Band 7, elas são muito semelhantes. Quando você olha assim de primeira, você consegue notar a diferença entre as duas? Até mudei a pulseira, coloquei aqui na cor cinza, para realmente conseguir diferenciar ao longo aqui desse vídeo. Por quê? As duas têm um formato na sua estrutura de uma cápsula e ambas são removíveis dessa maneira. Até a pulseira de uma é possível ser utilizada na outra. Da mesma forma que eu estou aqui retirando a Mi Band 6, na Mi Band 7 sai da mesma forma. Então eu quero trazer aqui para você um comparativo rápido com as principais informações que você precisa saber das diferenças entre elas. A Mi Band 7 tem uma tela um pouquinho maior do que a Mi Band 6. Acho que fica agora perceptível, é claro, quando estão as duas próximas, que a tela daqui é maior. Então você acaba tendo um pouco mais de espaço para preencher as informações presentes no modelo. É claro que o design de algumas informações vai ser diferente dentre uma e outra, devido ao layout que a Xiaomi escolheu. Mas as informações aqui, ela fica mais visível. Olha só como aparece os ícones aqui na 7, olha como aparece na Mi Band 6, como fica um pouquinho menor, com as letras um pouco menor também. E aqui já na Mi Band 7, ela fica tanto com as letras maiores, como os ícones também. A impressão que dá é que a cor também dos ícones, as letras no modo geral, o brilho no modo geral, acaba tendo uma qualidade melhor do que na Mi Band 6, só que isso é algo realmente detalhe. Porque no geral acaba tendo ambos muito boa qualidade. A gente consegue por aqui monitorar o sono, a gente consegue fazer o monitoramento cardíaco, do oxigênio, do nosso estresse. São muitas coisas legais. A gente consegue ter as informações de notificações também, quando alguém manda mensagem no WhatsApp para você, por exemplo. E temos um diferencial entre eles, que é a questão aqui do treino. Por quê? Porque aqui na Mi Band 6, nós temos 30 modalidades de monitoramento de exercícios. Enquanto aqui na Mi Band 7, nós temos 120 modos. Não somente exercícios, mas também esportes. Seja na Mi Band 6 ou na Mi Band 7, ambas têm esportes. Só que aqui a quantidade de monitoramento é muito maior. Mas você pode se perguntar, Elisão, será que você vai fazer muita diferença para mim? É você que vai se perguntar a si mesmo. Você vai praticar todos os exercícios que estão aqui? Olha só, vou te mostrar brevemente alguns desses exercícios que tem na Mi Band 6, que também se complementam aqui na Mi Band 7. 7, Corrida ao Livre, Caminhada, Ciclismo, Ciclismo Indoor, Máquina de Remo, Elíptica e alguns outros aqui também. Só que aqui na Mi Band 7, a gente ainda vai ter outros tipos de modalidade. É claro que você consegue ter o acesso a todas as informações através dos sites oficiais da marca e assim saber todos os modos que temos em cada aparelho. E com isso, você consegue fazer uma escolha mais inteligente sobre qual comprar. Uma informação que eu acho que é bem legal você saber aqui também em relação à bateria. porque a Mi Band 7, ela concede uma bateria maior, já que temos aqui 180 mAh de bateria, enquanto na Mi Band 6, nós temos 125 mAh. Então, ela tem a tendência de ter uma maior durabilidade da bateria com a da Mi Band 6, mesmo que a tela seja um pouquinho maior. E outra informação também que eu acho legal de você saber é que nós conseguimos, em qualquer um dos modelos, fazer a modificação de imagens. A gente consegue adicionar uma imagem específica que queira colocar. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Aqui dentro da Mi Band, seja na 7 ou na 6. Eu coloquei aqui, por exemplo, uma imagem qualquer que eu tirei e coloquei aqui ambas as Mi Band para você ver que a gente consegue fazer isso. colocar uma imagem personalizada e não somente as do sistema para saber tanta hora, quanta data. Tudo isso através do seu aplicativo, que aqui no caso, que eu utilizo aqui é o Zip Live. Então, você consegue por aqui fazer a modificação. Você vem nessa área aqui de foto, watch face, seleciona o modelo que você quer, vem nesse maisinho ou tira uma foto ou pega uma foto da galeria. E depois disso, você vai conseguir fazer essa modificação e ficar com uma imagem personalizada. Existem algumas outras diferenças entre elas, sim, mas o principal para você saber hoje e conseguir fazer a sua aquisição são essas. Se você se interessar pelos modelos, tem links na descrição para você conseguir adquirir em fornecedores confiáveis, como também um vídeo mais completo, mais propriamente da Mi Band 6, onde já trouxe lá o nosso canal principal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.